Estamos de volta com mais um sensacional rolê de, ah, eu vou ficar aqui mesmo, de Pokémon FireRed. É, o que acontece? Eu vou agora, eu vou conseguir o chá, pra poder fazer essa paradinha. Aí, pra que eu preciso do chá e como conseguir o chá? Você vai aqui pra cidade de Celadon, maravilhosa a cidade de Celadon, tudo muito bonito nessa cidade, muito lindo, florido. Primeiro eu vou recuperar mais Pokémon, porque a desgraça da, esqueci o nome dela, Vale Club, bagana, ficou paralisada. E agora eu vou indo aqui pra esquerda, acho que é a primeira parada, isso, é aqui. Enfim, aí você vem e troca ideia com essa velha, caidosa. Você não deve gastar todo o seu dinheiro em bebidas, experimente. Nada é tão bom para a sede quanto um chá, é realmente melhor. Cara, tá achando que eu sou uma criança alcoólatra? Mas, enfim, aí eu pensei, ah, agora, agora eu tenho um chá, então o que eu posso fazer com o chá? Você pode fazer muitas coisas, dependendo do chá. Se for um chá de ayahuasca, você pode fazer um chá de revelação e descobrir qual vai ser o sexo do seu tataraneto. Ou se ele vai ser algum tipo de animal híbrido, porque os fãs estão tomando um mundo. Ó, esse chá parece muito saboroso. Hum, posso tomar essa bebida? Pô, valeu. Glup, glup, glup. Se você quiser ir passar, Fron, você pode passar. Eu vou partilhar esse chá com os outros guardas. Caraca, chá é bom, hein? Eu aposto que é droga. Mas, enfim, eu vou começar, então, pelo... Opa, não é acabou. Ou tem alguma coisa pra acabar assim, mas não. Mas tem um ginásio aqui, ó. Ginásiozinho da... Ginásio não, né? É o... Lugazinho que o pessoal treina. O dojo deles. Nosso dojo de luta. É, porque é o que acontece com a cidade de Safran. Antigamente era um ginásio lutador que tinha aqui. Só que chegou o pessoal com os pokémon psíquicos e lambeu eles na porrada. Aí eles foram expulsos e ficaram com o dojozinho do lado. Mas eles largaram de ser os... Qual o nome? É, líderes. Os... O tipo do dojo da cidade de Safran. Então essa é uma curiosidade muito importante que eu deixo aqui pra vocês. Opa, tem um monkey. Então esse tempo que eu tomou merda. Mas pra que eu... Eu vejo se na verdade eu vou... Assim que eu terminar essa batalha. Eu vou olhar meus TM. Porque aí eu tenho um TM melhor que eu botar na Magana. Que é assim... O golpe de aço dela é bom. É bom. É. Mas eu acho que o Toxic é melhor. E eu tenho ele. E... Talvez eu substitua. E também eu vejo se eu tenho algum TM de planta. Pra poder dar um dano melhor. E também se eu tiver algum golpe normal. Também vai ser bom. Porque eu achei também que a essa altura do campeonato eu já teria alguns golpes de absorver melhor. Sabe? Um Mega Drain. Um coisa assim de tipo. Mas não tem. Opa, morreu. Somente que agora fica bem difícil upar por causa da desgraça do... Ô... Não deu pra fazer o que eu ia falar que fazia, né? Sube que você é bom. Vamos. 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 Preciso de pegar água. Vou colocar toda seca já. É indicando, machota. Opa. Crítico. Crítico bonito. Machoke. 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 Check it out. Opa. Ele diminuiu a defesa. Vingança. Não se vingue. A vingança nunca é plena. Mata alma e veneno. Ô... Ainda bem que o golpe diminuiu a defesa dele. Que aí no segundo o golpe tirou mais do que... tinha tirado antes e foi o suficiente para matá-lo agora vou dar uma olhada nos tênis que eu tenho e ver se dá para fazer algo eu vou usar um mega dreno substituir pelo absorver que vai ser meu ataque potentão muito potente vou substituir o aço aqui para parar de tomar aço agora vamos lá não tenho medo de nada difícil quero pedras teidão todos os dias boa parabéns quebra pedrões vou ver como é que o a lei de novo vou começar com o giga dreno que eu quero recuperar meu hp não sei se vai recuperar muito não é mais pelo menos um pouquinho o caralho o carro bom Ah, esse golpe é só para envenenar? Que merda, eu acabei com o meu Pokémon. E cada golpe que eu dou nisso, aumenta a carga, aumenta a raiva dele, vai ficar, ah, mas ele vai morrer, vai morrer sim, se não, pô, eu estava na merda na próxima partida. O Karaté, cara, o Karaté é um nome muito bom para quem pratica Karaté, né, nossa senhora. Ah, tira os sapatos. Pô, quanta gente, cara. Opa, pelo menos ela descarregou bem o HP agora. É foda, está no momento que ela é, pô, ela é muito inútil, ela não está com um scope maneiro. Eu tenho uma relação de amor e ódio com esses pokémons tipo planta, sabe? Olha como é que o semente mala, velho. O foda desse ataque é que é muito sorte, tipo, olha só, ele foi uma merda, porque ele só deu dois danos. Mas quando ele dá cinco, é um dano considerável, um dano legal. Mas é chato esperar ele dar os cinco golpes. Então, às vezes, eu até prefiro que ele só dê dois. Aí, prefiro ir, brincadeira, prefiro ir não. Opa, gritou. Que isso, cara? Que vergonha. Ah, pelo menos, é, tinha um golpe muito mais forte que eu usava em cima de mim, ainda bem que não usou. Vamos lá, vamos ver esse último cara aí. Pare, eu sou o mestre de Karate, sou o líder daqui. Desejo de desafiar-nos, não espere misericórdia. Ha, 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 ha. Ok, não vou esperar misericórdia. Mas, pô, nessa, na torre de Safron ali, da cidade de, esqueci o nome, Safron. Eu falei a torre de Safron, na cidade de, esqueci o nome, eu acho que eu falei isso. Nossa senhora, tô mal da cabeça mesmo. Mas, enfim, é, na torre da equipe Rocket, que eu vou estar indo, provavelmente no próximo episódio, é, eu já vou começar a jogar com o Charizard. Ô, desgraça, não tem mais nada pra usar aí, desgraça. É, e vou, vou usar ele. Quero usar o Charizard e a Vagana eu vou deixar pra quando estiver entrando em lugares de água, tá ligado? Que ainda vou ter que andar bastante na água. Ih, tá uma merda. Ah, mas foi fraquinho. Mas me congelou. Eu vou trocar de bicho. Agora sim, ataquei a asa. Agora, olha a velocidade que eu poderia ter resolvido nesse lugar. Nossa, ele até que aguentou bem, parabéns. Finalizado. Agora eu posso escolher um deles. Eu vou, na verdade, eu vou fazer o seguinte. O que que houve? Ah, o controle parece funcionar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um save aqui, porque, assim, como eu tô falando em todo episódio, É, eu deixo o save pro download. Então, caso você queira continuar com o Hitmonchan, Você vai num lado, se você quiser o Hitmonlee, vai pro outro lado. Então, eu vou deixar essa escolha pra vocês. Mas, eu vou escolher, provavelmente, o Hitmonchan. Mas, quando estiver começando o próximo episódio. Então, é isso. Até o próximo episódio. É nóis. Tadz. Tadz.